A CIDADE NO BRASIL Entre nós dois Até parece que você foi feita pra mim E eu fui feito pra você Pensei em guardar pra mim Mas não há por que esconder Hoje parece tão raro O amor acontecer Assim tão leve e sincero Livre e sem nos prender Levo comigo a certeza Que o que é pra ser será O tempo vai mostrar Que só fica quem tem que ficar E a gente vai ficar Enquanto houver razão ou não Pra se amar Acima de qualquer coisa que exista Nesse mundo a gente vai pra cima Vai e pisa fundo Acelero e aproveito cada uma das curvas Seu corpo é a estrada Onde encontrei meu rumbo Hoje parece tão raro Hoje parece tão raro O amor acontecer Assim tão leve e sincero Livre e sem nos prender Levo comigo a certeza Levo comigo a certeza Que o que é pra ser será O tempo vai mostrar Que só fica quem tem que ficar E a gente vai ficar Enquanto houver razão ou não Pra se amar De nada adianta aprisionar Se não dá pra controlar O amor é livre Precisa de espaço Pra se expandir Se multiplicar Hoje parece tão raro Hoje parece tão raro O amor acontecer Assim tão leve e sincero Livre e sem nos prender Levo comigo a certeza Que o que é pra ser será O tempo vai mostrar Que só fica quem tem que ficar E a gente vai ficar Enquanto houver razão ou não Pra se amar É a gente vai ficar Obrigado.